Olá pessoal, sou o vereador Paulo Renato, estou aqui para a gente poder falar um pouquinho desse ano que se passou, apresentar para vocês a prestação de contas de todas as nossas atividades aqui na Câmara Municipal, falar um pouco de tudo que nós fizemos de requerimento, de legislação, tudo aquilo que aconteceu, preciso compartilhar com vocês nesse momento. Primeiro eu queria aqui direcionar uma palavra a todas as mães dessa luta que a gente iniciou desde o meu primeiro ano de mandato com relação a vagas em creche. Essa luta tem dado resultados, o prefeito Pardini criou mais de 800 vagas em creche dessa luta que a gente vem travando para que todas as mães, todas as crianças tenham assegurado nas creches de Botucatu uma vaga para poder dar liberdade às mães para poder trabalhar, ter garantido seu emprego, ter a sua independência. Então essa luta é nossa, é uma reivindicação de vocês, um direito da família, principalmente das crianças e a gente está aqui trabalhando para cada um de vocês, seja por requerimento, por legislação, para que a gente consiga transformar essa realidade e a gente tem conseguido através desse trabalho. Também quero dizer aqui a todas as famílias que ainda sonham em realizar o sonho da casa própria. Esse é um trabalho que a gente faz sempre, é um trabalho que eu reconheço a importância para a família botucatuense, em especial aquelas mais carentes. Nós estamos nos aproximando já do sorteio do conjunto habitacional do Cachoeirinha, que a gente está chegando. Muitas pessoas com expectativa de realizar esse sonho e a gente está trabalhando. Vocês sabem o quanto eu sou empenhado em fiscalizar para que as pessoas que realmente precisam possam ser contempladas. A gente vem fazendo esse trabalho já há dois anos aqui na Câmara, dando toda a transparência para que o sorteio seja realizado e todos entendam e participem dos critérios que são selecionados pela Prefeitura ou pelo Governo Federal. Então a gente está aqui trabalhando nesse sentido para poder contribuir com a cidade e atender a população, aquilo que vocês nos reivindicam. A gente vem trabalhando também na questão da área da saúde. Eu tenho lutado bastante, principalmente, o programa de saúde da família. Eu tenho visitado os prontos-socorros com o objetivo de buscar melhorias no atendimento. Faço questão de estar nesses locais porque vocês solicitam e a gente está trabalhando para melhorar cada dia mais. Também não poderia deixar de falar, outra questão que sou muito cobrado e as pessoas pedem muito é a questão de emprego. A gente tem pedido qualificação através das universidades, da UNIT, aqui em Botucatu. A gente vem pedindo ao prefeito ampliação das vagas e também ampliação dos cursos, que os cursos sejam variados para atender o maior número de pessoas possível, em especial os mais jovens que têm dificuldade para acessar o mercado de trabalho. A gente tem conquistado vários avanços nesse sentido, tem ampliado o número de vagas disponível aos jovens, também às vagas de estágio na prefeitura, em parcerias com outras empresas. E tudo isso acontece porque vocês nos procuram, porque vocês nos solicitam, porque vocês informam aquilo que é importante para cada um da população e a gente tem que transformar isso aqui em ideias, transformar em atos, em ações que vem transformar a vida das pessoas. Então, esse trabalho conjunto de vocês nos buscando, procurando vereador, trazendo informações, nós vamos levando para o executivo, para o legislativo e transformando em boas ações, em boas ideias que melhoram a vida da nossa população. Esse é o trabalho do vereador, esse é o trabalho que eu empenho e estou muito feliz pela confiança que vocês depositaram de centenas de pessoas que me buscam, me procuram todos os dias, seja pessoalmente, através das redes sociais, trazendo informações, boas ideias, reivindicações, cobrança, questionamentos. A gente está aqui para isso, para atender, atender bem e criar soluções para que a nossa cidade seja e continue sendo sempre uma referência administrativa, política, que a gente consiga retribuir toda a dedicação que vocês têm, todo o empenho que vocês tiveram para que eu pudesse estiver aqui na Câmara, a gente tem que retribuir através de boas boas ações e bastante trabalho para melhorar a vida de cada um de vocês. A gente vai continuar nesse mesmo tom em 2019, não será diferente, a gente tem que trabalhar ainda mais para poder atender a expectativa de cada um da população. Um grande abraço a todos vocês, que a gente possa continuar nessa sintonia, trabalhando juntos para melhorar a vida da nossa cidade. Um grande abraço e feliz 2019 a todos vocês. E aí 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 E aí